O projeto A Boa Odontologia baseia-se na ciência com ética. Serão aulas ministradas no momento online por renomados professores e professoras sobre todos os assuntos da odontologia. Olá pessoal, quero inicialmente aqui agradecer ao CRO por esse convite. Agradecer em especial ao professor Almiro Reis, que tem feito esse trabalho excepcional ao longo de décadas. Vale muito a pena lembrar, a gente pensa em instituição e esquece que por trás de instituição há pessoas. As coisas do CRO não se move sozinho. Então, meu sincero agradecimento e parabenizo também ao professor Almiro Reis por esse trabalho ao longo dessas décadas. Esse trabalho científico ao longo de todas essas décadas. Bom, nosso tema hoje aqui, como vocês podem ver, é tomografia conibim. Indicações, análise das imagens e limitações. Inicialmente, eu queria começar aqui com um caso, logo de cara, vamos começar começando. Um caso de um radiografia introral, inicialmente, isso tem uma razão de ser, daqui a pouquinho eu explico. E vocês já notam aí, na tela, dois pré-molares com canal tratado e uma reação ao redor dessa raiz. Uma área radiolúcida ao redor dessa raiz. Nessa radiografia aqui a gente vê um pouquinho melhor. E eu queria dizer para vocês que, nesse caso aqui, o tratamento endodôntico não vai resolver essa circunstância, esse contexto clínico. Por quê? E aí eu te pergunto, você conhece uma condição chamada sementalther? Já ouviu falar disso? Vamos aqui para as imagens. Eu vou colocar aqui a próxima imagem para vocês. Essa agora, né, a gente estava, é o mesmo caso, a gente estava com radiografia periapical, agora nós estamos com tomografia. Olha lá. Esse é o sementalther. Esse fragmentinho aqui, ó, ao lado da raiz. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas essa condição é uma fratura ou separação do semento radicular. É uma condição que já é conhecida há um tempo, mas que não estava bem evidenciada. E a tomografia trouxe isso à tona. Agora nós conhecemos o sementalther e as suas implicações como nunca. Deixa eu adiantar mais um pouquinho e a gente vai compreendendo aqui o contexto. Peraí. Teve algum probleminha aqui no meu slide. Deixa eu ver. Opa, chegou. Tá aí a ilustração, o texto em inglês, né, sementalther, não é semental tear, é semental tear mesmo, tá. Tear é lágrima em inglês, tear é rasgar, dilacerar, cortar, né. E aí eu tenho aqui uma ilustração do semento desprendido e tenho aqui o histopatológico de um fragmento de semento. Desprendido, tá. Então, o semental tear é uma condição, como eu disse, já conhecida, né. Ela não é nova pra gente. Mas, curiosamente, ela não era divulgada, vamos colocar assim. Ela não era amplamente divulgada a nível acadêmico, né, nas faculdades. Ela estava mais na esfera científica, né. Esse artigo aqui, que eu estou colocando na tela, é de um colega daqui do Brasil. Ele publicou aqui esse artigo. Você tem aqui uma radiografia periapical, onde você vê bem o fragmentinho. E ele removeu o fragmento e, posteriormente, houve cicatrização. E o significado do semental tear é exatamente esse. Assim como nas fraturas radiculares convencionais, o semental tear evolui com reação em parte óssea adjacente e perda de estrutura óssea de suporte relativamente rápida. Assim como nas fraturas radiculares convencionais. Aqui, outro caso. Agora a gente já começa a ver uma tomografiazinha aqui, né. Um corte axial. A setinha está indicando o fragmento de semento, né. O mesmo caso numa radiografia periapical. E a sondagem clínica mostrando perda de suporte ósseo ao redor do semento. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, em tomografia computadorizada, numa videotomografia, o semental tear em mais de uma perspectiva. Perspectiva axial, sagital e coronal. Agora a gente está vendo inicialmente na perspectiva axial. A seta está indicando aqui o fragmento levemente desprendido. Ainda sem reação na parte óssea adjacente. Aí você pode ver o fragmentinho. Esse é um caso associado a trauma. E aí vem uma pegadinha, vamos colocar assim, do semental tear. O semental tear nem sempre está associado a traumatismo, tá. Importante que vocês saibam disso. Não necessariamente tem que haver trauma para que ocorra esse tipo de separação ou fratura de estrutura dentária. Que seria do semento dentário. Vamos ver outro vídeo aqui. Agora um molar. Está aqui o fragmentinho, no lado palatino desse molar. Deixa eu tocar o vídeo aqui para vocês. Tem um pouco de reação em parte óssea adjacente, espessamento do espaço periodontal. Nós estamos vendo isso numa perspectiva axial, tá. Olha lá o fragmentinho, desprendido. E já causando um certo contexto de reação em parte óssea adjacente. Como eu disse, agora numa perspectiva coronal, não, sagital aí, está meio enviesado, quase coronal. Você está vendo aí os fragmentinhos, olha lá, apareceu. Esse artigo aqui, para quem quiser se aprofundar no assunto, é uma revisão da literatura de 2021. Esses autores propuseram não só fazer essa revisão da literatura, mas também uma classificação do semental tear. De acordo com a sua localização e de acordo com a reação que ele está causando, né, reação em parte óssea adjacente. Então vale a pena, se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto do semental tear, você pode buscar esse artigo e ver. Mas, Rafael, que coisa curiosa. Você está falando que isso já existe há um tempo, na esfera científica, mas que a gente não ouvia falar isso no meio acadêmico, nas faculdades, em pós-graduações. A gente praticamente não ouvia falar de semental tear. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Para explicar melhor. Esse artigo aí é de 1949. E o colega está tratando de semênticles, que seriam corpúsculos de cemento, né, semênticles, fragmentos, né, de cemento, na membrana periodontal, né, no espaço periodontal. Isso em 1949. Deixa eu destacar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Em 1949. Então, pelo menos, desde o início do século passado, a gente já tem, na esfera científica, no meio científico, esse conhecimento de que o semento pode se desprender do dente e, por sua vez, causar reação em partes ósseas adjacentes. Mas o que que acontecia? O que acontecia é o que vocês viram naquela radiografia peripical inicial. Lembra? Nessa peripicalzinha aqui, ó. Vou colocar de novo na tela para vocês. Vocês estão vendo o semental tear nessa radiografia peripical? Nem eu. Eu também não estou vendo. Então, você imagina, né, quantos e quantos casos de semental tear passaram nas nossas mãos e nós não conseguimos diagnosticar. Havia-se a reação, tratava-se o canal. Se fosse uma reação descendo um pouco mais para nível de reborda alveolar, o colega partia para um processo de raspagem e tudo mais. E, às vezes, não resolvia. Só para acrescentar a informação, há indicação de tratamento para o semental tear. Se você conseguir retirar o fragmento de semento desprendido, a maioria, boa parte dos casos evolui bem. Você só precisa retirar esse fragmentinho desprendido de semento, né, e aí eu recomendo novamente aquele artigo para que você se informe melhor sobre o contexto, sempre que for viável. Há casos onde a destruição óssea já está num nível tal, a lise óssea, a perda de suporte dentário já é tamanha, que, às vezes, não se justifica remover o fragmento, tentar fazer uma abordagem para retirada do fragmento. Mas o que a literatura tem preconizado é, de fato, retirar esse fragmentinho e, na maioria dos casos, evoluir bem. Mas como é que você faria isso com essa imagem? Então, o semental tear, né, a gente está usando o semental tear aqui para abrir essa apresentação, não é à toa. Deixa eu mostrar para vocês outra questão aqui. Então, primeiramente, eu perguntei se você conhecia o semental tear, esse tipo de fratura ou separação de estrutura dentária, no caso do semento, em relação à raiz dentária. É uma condição, como eu disse, não necessariamente associada à trauma, é importante registrar isso. A maioria dos pacientes que possuem semental tear estão numa média de idade já por volta de 60, por aí, 60, 70 anos. Então, não é uma condição meramente associada à trauma. Também é, mas há outros fatores, a literatura ainda tem tentado determinar, mas não necessariamente associada à trauma. Como semental tear, né, pode acontecer em outros contextos, muito associada a pacientes mais praidosos, vamos colocar assim, tá? E essa estrutura aí que está na tela, né, o canal sinuoso. Você já ouviu falar dessa estrutura? Bom, essa estrutura foi descrita inicialmente em 1939. É exatamente esse canalzinho aqui, descendo de próximo ali do forame infra-orbitário, e indo em direção à região anterior da maxila. Essa gravura, eu tirei do próprio artigo do autor que descreveu isso pela primeira vez, que foi o Frederick Wood Jones, em 1939. Olha que bacana. Você já ouviu falar dessa estrutura anatômica? Eu dei uma olhadinha no Sischer, um livro de anatomia, um clássico de anatomia, e lá eu não vi descrição do canal sinuoso. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Aqui nessa outra ilustração, você já percebe, né, geralmente na literatura, quando você vê pintadinho de amarelo, né, está falando de nervo, né, de estrutura nervosa. Mas aqui não passa só nervo, não. Nós temos nervo e vasos sanguíneos. Já, já eu já digo para vocês aí por que isso aqui, qual o significado disso. Vamos avançando. E aí, para relembrar um pouquinho a anatomia, nós temos aqui o nervo alveolar posterior, nervo alveolar médio, que muitos pacientes não têm, e nervo alveolar anterior, tá? Está ele descendo aqui, ó, cumprindo o seu papel de enervar aqui a região do processo alveolar, tá? O canal sinuoso é exatamente a estrutura pela qual esse nervo passa para chegar aqui na região anterior. E, volto a dizer, não é só nervo que está aqui, é nervo e vaso sanguíneo. Vamos ver um outro esquema. Você repara, o canal tem essa forma, né, com curvas, né, daí vem o nome dele, daí o Frederick Jones decidiu batizar de canal sinuoso, exatamente por causa dessas curvas aqui. E, quando ele chega na região anterior, ele lança canais acessórios na região anterior. E é aqui que começa o significado, a importância, a relevância dessa estrutura. Deixa eu mostrar aqui uma tomografia da região, tá? Está aqui, ó, olha lá o canalzinho vindo, descendo aqui. Esse canal tem, varia bastante em calibre, e os seus canais acessórios também variam em calibre, em quantidade, nós já vamos falar sobre isso, tá? Já estou chegando aqui no significado clínico. Olha aí de novo, agora com um desenhozinho, para vocês conseguirem visualizar bem o trajeto dele. Olha lá, novamente, agora numa imagem quase tridimensional aqui, com transparência. E agora eu vou falar do significado, vou começar a entrar no significado. Esse estudo, né, com mil pacientes, foi feito por colegas aqui do Brasil, tem radiologistas no meio, um estudo muito bacana sobre esse assunto, ele mostra o seguinte, vamos lá, foi até daí que eu tirei essa primeira gravura, ela ali de volta, aquela gravura ilustrando os canais acessórios. A quantidade, eles usaram mil tomografias conibim para varrer essa região e mapear a estrutura do canal sinuoso e os seus canais acessórios. Olha só aqui, aqui tem um exemplo de um canal acessório proveniente do canal sinuoso, um pouco mais anterior, um pouco mais para vestibular, tá? Aqui, um um pouco mais para o meio do processo alveolar, outro derivando e emergindo numa foramina aqui, no processo palatino da maxila. Então, como vocês podem notar, esse canal sinuoso tem muita possibilidade de variação anatômica associada a ele. Esse gráfico aqui ilustra a quantidade de canais acessórios emergindo em foraminas no processo palatino da maxila, que eles identificaram na região aqui do 14, 80, aqui 39, aqui 113. Aí, casos que eles identificaram emergindo mais ou menos no centro do processo alveolar, aqui, 21, na região do 21. Então, casos dos canais acessórios derivados do canal sinuoso emergindo um pouco mais para vestibular. Rafael, isso é uma aula de anatomia, que bacana, mas e aí? E para a prática clínica, por que isso importa? Vamos lá. Esse caso aqui é um artigo que foi publicado na Prostodontics, American Prostodontics. E você pode ver aqui, numa radiografia panorâmica que eles colocaram no artigo, que o paciente não possui dentes na parte superior e ele usava uma prótese móvel. E ele começou a se queixar de dor na região anterior da maxila. Bom, o colega aqui na panorâmica, acredito eu que já de posse de uma tomografia prévia, tentou marcar aqui o canal sinuoso, mas está muito difícil de ver, muito difícil de ver aqui mesmo. Com certeza, ele fez isso já baseado nessa imagem aqui, que ele também fez para o mesmo paciente. Então, vejam aqui, ele delineou aqui em três dimensões o canal sinuoso. E nesse cortezinho axial aqui, não sei se você consegue ver bem na sua tela, note que há uma interrupção da taba óssea vestibular na altura do canal sinuoso. E o que aconteceu com esse paciente? Toda vez que ele ia morder, mastigar, a prótese fazia pressão no fundo de vestíbulo e ele sentia dor. Uma dor atípica, uma dor não esperada, referida mais para o fundo de vestíbulo. E foi mapeado através de tomografia e eles descobriram que o problema era exatamente o canal sinuoso. E esse é o significado do canal sinuoso. O canal sinuoso tem significado para dores na região, dores inclusive em pós-cirúrgico. O colega fez um implante na região e o paciente evoluiu com uma dor atípica. Ele não consegue explicar isso na experiência dele. Não, poxa, está muito tempo com dor na região, dor atípica, num pós-cirúrgico. Então você considere o canal sinuoso como uma possibilidade para essa dor atípica na região. O outro significado do canal sinuoso eu já vou falar daqui a pouquinho. Esse caso aqui também trata do canal sinuoso. É lógico que esse caso é um caso interessante, porque nessa tomografia o colega já está mapeando o canal sinuoso. E ele mostra o planejamento cirúrgico dele. Então eu acredito, lógico, numa ordem cronológica dos fatos, de como a coisa aconteceu, que ele planejou esse implante inicialmente e não tinha conhecimento do canal sinuoso. Por isso que ele simulou implantes que colidiam com a trajetória do canal sinuoso. Olha lá. Aqui já são os implantes executados. Esse paciente na região do 11, esse implante na região do 11, nesse paciente, acabou atingindo um canal acessório derivando do canal sinuoso. Olha ele aqui, está vendo? E esse quadro evoluiu com dor atípica. O paciente ficou com um contexto de dor atípica na região. Deixa eu mostrar aqui uma imagem 3D também. Está lá. O implantezinho coincidindo com a trajetória do canal sinuoso. Então a estrutura nervosa, que seria exatamente o nervo alveolar anterior, foi lesada no ato dessa cirurgia. Então o que ele fez? Ele retirou o implante e encurtou, colocou um implante um pouquinho menor, que não coincidisse com a trajetória do canal sinuoso. E o caso, logo depois, evoluiu bem. Aqui, um outro caso, na literatura, onde o colega simplesmente decidiu não fazer o implante. De posse da tomografia, ele vendo aqui o canal sinuoso, vendo que era um canal acessório, derivado do canal sinuoso, vendo que ele era calibroso, ele decidiu não fazer o implante. Então ele finalizou o caso com uma prótese na região. Tamanha a preocupação que isso já tem tomado a literatura. Então esse colega que já conhecia a questão do canal sinuoso, preferiu nem fazer o implante na área. Agora o outro significado clínico que eu queria trazer do canal sinuoso, é exatamente a possibilidade de hemorragias. Esse caso que está aí na tela é exatamente um contexto onde o paciente teve uma hemorragia espontânea no processo palatino, no lado palatino, visível, lógico, clinicamente. E o que foi interessante nesse artigo é que ele disponibilizou um vídeo. Você tem acesso a ele, ele está aberto, online. Ele disponibilizou um vídeo do sangramento no processo palatino. Segundo a paciente, foi um processo espontâneo. Ela disse que não se recorda de nenhum trauma, nada, começou a sangrar nessa região. Deixa eu passar aqui. E aí o que foi feito? Foi feito um exame com contraste, uma angiografia, angiotomografia, provavelmente, aqui pela característica das imagens também. E conseguiram verificar que esse sangramento, ele era em função, de novo, da estrutura de uma variação anatômica do canal sinuoso. Então, o caso foi resolvido com uma cola cirúrgica, eles deixaram ali por um tempo, tamponando, e houve um processo natural mesmo que levou a cessar esse sangramento na área. Então, só para finalizar aqui, um outro artigo, que, na verdade, é até a parte inicial daquele outro artigo que eu citei agora há pouco. Aqui ele está mostrando o paciente ainda sem os dentes. A radiografia periapical, que não mostra muito bem aquela estrutura vascular, não está aparecendo. E, de novo, vou mostrar aqui novamente, o canal em tomografia. Está lá o canalzinho, o canal acessório derivado do canal sinuoso. Bom, você está com a gente aí até agora, conseguiu. Você já percebeu que são dois casos interessantes, que talvez você nunca tinha ouvido falar, mas que já eram conhecidos, ambos já eram conhecidos no meio científico, pelo menos. Pelo menos no meio científico, eles eram já reconhecidos, em publicações científicas e tudo mais. Talvez você não tenha ouvido falar disso na faculdade, na sua especialização, mas eles já são conhecidos. Então, eu comecei exatamente por eles, para já mostrar o espírito por trás dessa apresentação. O espírito por trás da apresentação é exatamente esse, falar das indicações da tomografia usando casos clínicos mesmo, usando casos reais, e mostrando a capacidade desse exame em ajudar nos diagnósticos no nosso dia a dia. E nada melhor do que usar casos como esse, casos que a gente talvez nem tenha ouvido. Se você não ouviu falar ainda do semento alterno, do canal sinuoso, você pode buscar, eu citei alguns artigos, mas há muita coisa na literatura sobre esse assunto, e se informar um pouco mais. Mas, voltando aqui para o nosso slide, eu vou seguir, então, nesse mesmo espírito, daqui para frente, mostrando outros casos, e através desses casos, vocês vão realmente conhecer o potencial da ferramenta, para quem não conhece. Eu vejo aqui, pelo menos, dois grandes grupos, um grupo que conhece plenamente tomografia, eu imagino, gente que sabe bem do que se trata, já tem bastante experiência com a tomografia, e um grupo que, Rafael, eu estou começando agora, eu não sei nem ver tomografia, para ser bem sincero, eu gostaria até de aprender um pouco mais. Bom, essa apresentação interessa a ambos os grupos. Nós vamos falar aqui de boas práticas, que estamos falando já, boas práticas. Nós vamos fazer muito isso que vocês viram, comparar radiografias com tomografias. Nós vamos falar do uso pleno da TC, vamos falar de softwares, e vamos falar um pouquinho da questão sobre a dose de radiação associada à tomografia. Essa lista que está aparecendo aí na tela, são equipamentos de tomografia que estão hoje no mercado, disponíveis no mercado para compra. São 22 equipamentos, mas tem bem mais que isso. A gente consegue achar mais equipamentos do que esses que estão na literatura. Isso mostra o quanto essa tecnologia está acessível, o quanto a gente consegue ter acesso à tomografia com facilidade nos dias de hoje. Mas hoje aqui, como eu já fiz na introdução, nós não vamos falar muito sobre aspectos básicos de tomografia. e no final, você que tem mais dificuldade de tomografia, fica com a gente de visualizar, de entender a imagem tomográfica, que ao final também vou passar meu contato para que você possa, eventualmente, fazer algum curso com a gente, se familiarizar. Mas fica porque tem conteúdo para você, tem conteúdo para colegas mais experientes também. Agora na tela, um equipamento de fotografia 3D facial. Olha que bacana, né? Nós compramos esse equipamento por volta de 2007, 2008. Eu tive notícias sobre esse equipamento, me encantei com isso. Nesse caso, tem mais equipamentos no mercado, mas nesse caso, é um equipamento que usa quatro câmeras da Canon, linkadas, alinhadas, câmeras de alta resolução. E por um princípio óptico de ângulo e posicionamento das câmeras, ele consegue fazer fotos tridimensionais em tamanho real do rosto dos pacientes. E aí eu mostro aqui para você uma aplicação disso. Você que já me olhou um pouquinho, não vai se assustar tanto agora. Está aí uma fotografia 3D da face, sobreposta à tomografia computadorizada. Eu fiz essa tomografia por volta de 2008, nem essa fotografia 3D. E, na época, eu coloquei isso em algumas apresentações que eu fiz. Era, na verdade, a tecnologia suprindo a deficiência, algumas deficiências da tomografia. A tomografia até mostra contornos moles. Ela tem contorno mole, a tomografia Cone Bean. E a computadorizada médica também. Mas ela não apresenta nitidez muito boa. Ela não abre janela para partes moles como a tomografia computadorizada médica abre. A Cone Bean, mas ela tem contorno mole. Então, a fotografia 3D, em tamanho real, permitindo, inclusive, mensurações como essas que estão na tela aqui, entra para suprir essa deficiência. Não se compara com o contorno mole de tomografia, que, inclusive, apareceu no início do vídeo. Olha ele aí. Olha o contorno mole de tomografia. Com isso aqui. Com a foto, com textura, com cor, com muito mais nuances que a gente teria naquele volume. O ponto é o seguinte. Isso, na época, eu chamava de futuro. Eu falava assim, essa tendência a mesclar tecnologias diferentes junto ao volume de tomografia para suprir a deficiência da tomografia é algo que nós vamos ter no futuro. Já era uma realidade, já era possível, mas ainda carecia de evolução dos softwares para que, de fato, entrasse no mercado e os colegas começassem a usar. Na época, eu usei o software Dolphin. A gente usou o software Dolphin 3D para fazer essa mesclagem, juntar a foto com a tomografia. E isso, na época, eu chamava de futuro. Hoje em dia, isso é uma total realidade. Os softwares já evoluíram, os colegas já estão usando isso e nós falamos disso aí que está na tela. Fluxo digital. É um termo que se refere exatamente a esse fluxo no seu consultório utilizando todas essas tecnologias. Aqui, a gente está ilustrando o scanner introral, o scanner de bancada, a impressão 3D, a fresadora, os softwares, no planejamento, no estudo dos casos. as guias. Bom, isso está à disposição hoje. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Mesmo para você que não gosta de tecnologia, há pessoas que não têm uma facilidade muito grande com tecnologia e talvez não têm até tempo para se aprofundar ou adquirir esses equipamentos. Você poderia decidir quais desses equipamentos você vai incorporar dentro do seu fluxo, quando você fizer a triagem do seu paciente e você vai ter isso dentro do seu consultório, ou seja, quais equipamentos desses você vai, de fato, comprar e dominar a tecnologia para poder usar no dia a dia no seu consultório. A odontologia sempre teve esse fluxo. Até hoje, mesmo que não usa isso, você tem um fluxo no seu consultório. E a odontologia, especialmente no Brasil, sempre teve acostumada a resolver, a suprir esse fluxo, conseguir fazer, vamos usar assim, usando as técnicas convencionais, o fluxo funcionar. e você nem sempre tinha um laboratório de prótese no seu consultório. Você não tinha um equipamento de raio-x no seu consultório. Como é que você fazia? Você não recorria a um colega especialista, a um laboratório de prótese, a um serviço de radiologia e conseguia ter essas tecnologias. E não está sendo diferente nos dias de hoje. Você que não tem tempo, que não gosta, até mesmo, não tem essa afinidade tão grande com essas tecnologias, você não precisa achar que você não vai participar do fluxo. É uma questão só de realmente se familiarizar e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Mas essa tela, esse slide, ele me puxa um gancho para algo muito importante. Se você não vai adquirir esses equipamentos, você precisa ter bons parceiros. É muito importante isso. Que você escolha bons parceiros para te auxiliar nós vamos falar um pouco mais sobre as possibilidades aí à frente, dentro desse fluxo digital, não só na parte de tomografia, mas em outras soluções que esse fluxo permite hoje e você se cercar de bons parceiros. E aí é um gancho para a gente conversar sobre comunicação. A importância da comunicação. E aí eu vou puxar a sardinha aqui um pouco para o meu lado, de radiologista. comunique-se com o seu radiologista. Fale com ele, passe para ele, dê feedback a ele sobre o que está acontecendo na clínica daquele paciente. Assim como você faz com outras especialidades. Mas é curioso, às vezes parece que o radiologista ele fica um pouco de fora, desse grupo aí, dessa aí um grupinho aí, uma foto ilustrando, então às vezes parece que o radiologista não participa dessa corrente aí de comunicação a respeito do paciente. E eu tenho pelo menos duas teorias, duas hipóteses para isso. A primeira é que o colega quando vai encaminhar um paciente para um determinado radiologista, ele imagina assim, a radiografia não vai mudar. Eu vou encaminhar esse exame, a radiografia vai ser a mesma. Eu vou pedir aqui radiografia panorâmica, que está aí na tela, uma radiografia panorâmica. Vai ser a mesma radiografia, não vai mudar. Então, eu não preciso falar muito com ele e, em consequência, como está escrito aí no slide, o laudo também não vai mudar. Está aqui, ó. De fato, inicialmente a radiografia não vai mudar mesmo, não. Você vai pedir e a radiografia vai ser a panorâmica. Se você pedir o panorâmico, você vai chegar com uma radiografia panorâmica aí no seu consultório. Mas, vamos ver esse caso aqui. Imagina que você quer encaminhar um paciente, inicialmente você pensou numa radiografia panorâmica, mas você entrou em contato com o radiologista e forneceu informações sobre esse caso, sobre a sua suspeita clínica de talvez até um quadro infeccioso no lado inferior direito da mandíbula. Bom, eu como radiologista, eu já vejo algumas alterações nessa imagem, eu vejo a questão do suporte nesses implantes, do lado de cá também, vejo aqui nesse canino quase uma pequena lesão peripical e não vou muito além disso. Tem umas questões de adaptação de restauração, uns pensamentos de espaço periodontal nesse 44, mas eu vou parando mais ou menos por aí. Mas imagine que você encaminhou esse paciente, mas também entrou em contato com o dentista, o radiologista, e contou para ele do caso. E aí, o que ele fez? Indicou uma tomografia conibim para o caso. Olha, e aí, eu já vou até adiantando, nosso título aqui tem a ver com indicações. E não sei se está acontecendo com você, se você é um colega que está usando bastante tomografia, mas eu imagino que cada vez que você liga para o seu radiologista, ele fala, vamos fazer uma tomografia conibim na região para a gente avaliar melhor esse caso? E você vai entender por que ele está fazendo isso cada vez mais. Olha lá, confirmada a lesão peripical no 43, os pensamentos de espaço periodontal no 44, aqui no próprio 45 também. Até agora, nada muito exagerado, mas olha aí. À medida que a gente evolui no estudo, olha o que aparece. As setas estão indicando áreas de lise óssea, interrupção de cortical óssea, está aqui, essas perspectivas. Olha como é que a imagem mudou quando a gente trabalhou, inclusive, numa perspectiva sagital com cortes finos, cortes em cima dessa área de lise óssea aqui. Olha as setinhas indicando aí. Nós temos, inclusive, envolvimento já do periósteo, periósteite proliferativa, já começando aqui no lado lingual. E esse é um caso de osteomielite ou osteonecrose, ou ainda permite, faz parte do diagnóstico diferencial, as lesões de caráter agressivo, malignas, na área. Mas, inicialmente, até pelas características, a gente pensa muito em osteomielite ou osteonecrose na área. Veja como é que a radiografia panorâmica de fato não mudou. Seria a radiografia panorâmica, mas o fato de você ter falado com o seu radiologista fez toda a diferença nesse caso. Então, fale com o seu radiologista. Não deixe de entrar em contato com ele, conversar, passar as questões que envolvem o caso. Por que disso? Porque eu mesmo, na minha experiência prática lá, toda vez que um colega traz uma referência de dor, de aumento de volume, fístula, suspeita de fratura, seja lá o que for que está acontecendo na clínica, muda totalmente o nosso foco. E aí, às vezes, as condições que são limítrofes, nos limites da normalidade, vão ganhar a nossa atenção e nós vamos focar, ou, como nesse caso, sugerir outros exames para complementar aquele exame inicial. Então, dentro daquilo que a gente tinha falado naquele slide agora há pouco, sobre boas práticas, essa é a primeira boa prática que eu queria destacar para você. Fale com o seu radiologista. Não deixe o radiologista fora da equipe, não. Você fala com o buco maxilo, fala com todo mundo e quando é a vez do radiologista, você não passa as informações para ele. Então, passe as informações do que está acontecendo. Mas, Rafael, me explica aí, por que isso aconteceu? Por que eu não estou vendo nada na panorâmica? Mais uma vez, assim como a gente citou nos casos anteriores, a diferença que a tomografia faz. Nós estamos agora vendo isso em cortes finos, em sentidos diferentes. olha só, olha a espessura dessa mandíbula que esse paciente apresenta, olha as corticais ósseas, trabeculado ósseo, ele tem um trabeculado ósseo denso, de um lado, do outro, mesmo no lado onde a lesão existe, olha aqui a espessura de osso que ele tem, até que a gente chegue na área de lise ósseo. E aí o que acontece? Na formação da radiografia panorâmica, essas regiões mais densas de estrutura, de trabeculado ósseo mais denso, corticais densas, como você está vendo aqui, se sobrepõe à área da lise óssea e você praticamente não vê. Agora, com o auxílio da retrospectografia, agora que você viu a tomografia, você quer ver a reação aqui nessa área, você quer ver alguma coisa, mas é muito difícil fazer um diagnóstico com essas características que a gente está fazendo aqui agora. Mudou tudo. Inclusive aquele implante praticamente realmente confirmado que ele já não tem suporte ósseo. Vamos avançar. Ainda dentro desse espírito de radiografia panorâmica versus tomografia, olha lá um caso onde a gente, se não tiver informação clínica, o máximo que eu faria é relatar uma certa alteração do trabecular do ósseo nessa região. Gente, como radiologista, não tenho como ir muito além. Mas se você traz informações clínicas, a gente discute o caso, pode ser que eu venha te sugerir, provavelmente, assim como o seu radiologista faz, uma tomografia para a região. Olha lá. Na tomografia, aqui é uma sobreposição de um corte sagital na área. Você já começa a observar os pensamentos do espaço periodontal, região pré-epical radiolúcida. Bom, a coisa está ficando um pouquinho mais clara, mas vamos para a tomografia. Olha lá o que acontece. Que diferença. Vocês já perceberam aí? Nós estamos aqui com uma formação de sequestro ósseo, uma área, como eu disse no outro exame, esse aspecto, na literatura, ele é descrito como ruído por traça, áreas de lisa irregular. Aqui ao centro, já uma formação de sequestro ósseo, na imagem 3D, o 3D é algo maravilhoso na tomografia, como nos auxilia a ter a visão global, a contextualização daquilo que a gente quer avaliar. E aqui, nessa perspectiva, cortes transversos, a perda óssea, já comprometendo toda a raiz do dente. De novo, o envolvimento do periósteo. Essa condição de envolvimento do periósteo é muito comum nas osteomielites. Muito mesmo. E é interessante que na literatura a gente sempre teve essa periósteite, principalmente em quantidade aumentada, na periósteite de Garret. E hoje a gente nota que não, não é só em Garret que a gente tem esse contexto, naquelas osteomielites, muitas vezes em pacientes jovens. Não, qualquer, a maioria das osteomielites você acaba vendo, nem que seja uma pequena lâmina, como a gente está vendo aqui, próximo ao dente. Olha aqui, um pouquinho, nem que seja um pouquinho de reação, de formação a nível de periósteo. Essa osteite proliferativa. E a osteomielite, aqui agora em outra perspectiva, olha na perspectiva axial, o bloco, opa, perdão, o bloco que já está se formando aqui em sequestro de osso desprendido em função desse quadro de liso e óssea na evolução do contexto dessa infecção. Então, a gente na época colocou bastante seta, as vermelhas estão colocando a interrupção, as amarelas já até as áreas de formação do sequestro. Houve um ligeiro abalamento da tabua óssea vestibular, ainda também associada a essa periostite, essa osteite proliferativa. E esses casos de osteomielite, inicialmente, a literatura descreve eles como não tendo imagem radiográfica. E, de fato, eles não têm imagem radiográfica bem no iniciozinho. Mas uma coisa é certa, nós hoje conseguimos flagrar os quadros de osteomielite muito mais rapidamente do que fazíamos no passado. Não há dúvida quanto a isso. Vocês viram aí que um caso como esse, como radiografia panorâmica, poderia, pelo menos do ponto de vista radiográfico, não ter essa ênfase toda que está tendo com o auxílio da tomografia. Vocês concordam comigo? A gente poderia até no passado até julgar esse caso como sendo um caso daqueles que, como eles falavam, olha, deve estar no início, talvez, tem realmente alguma queixa clínica e tudo mais, mas ainda não tem imagem radiográfica. E isso é totalmente diferente na tomografia. E que imagem radiográfica, como vocês viram aí. vamos avançar um pouquinho mais. Esse caso aqui, agora já com radiografias periapicais, eu destaquei algumas radiografias para vocês verem. Vejam que a gente está sempre fazendo esse corte entre radiografias convencionais, que são o nosso dia a dia, e tomografia. Isso ajuda muito na compreensão do que, dessa ferramenta. E isso vai ajudar você na tomada de decisão no seu dia a dia. Esse 16, você nota uma imagem já sugerindo lesão periapical, perda óssea nele. Esse 24, você nota um espessamento do espaço periodontal, canais obturados nele. Não é isso? Eu estou destacando especialmente esses dentes. Há algo na região cervical do 16 aqui, pode ser uma cárie, uma reabsorção. Um pouquinho acima, eu quero ver uma área um pouco radiolúcida. Vamos ver o aspecto tomográfico desse caso. Olha lá como é que a coisa muda de figura. Aquela área um pouco radiolúcida sobre a raiz, olha aqui o que apareceu. Uma baita de uma reabsorção, uma reabsorção interna, já até rompendo um pouco a estrutura da raiz em alguns pontos. Olha a destruição de osso ao redor desse dente. Olha aqui no lado palatino, a gente praticamente já não tem taboa óssea. Esse dente está cortadinho, você pode ver aqui que o campo de visão da tomografia não flagrou ele inteiro, vocês podem ver aqui que está cortado. É que na verdade esse exame não foi feito para essa área. Isso foi um achado do exame e nós fizemos como cortesia essas imagens para ajudar na avaliação do caso. Olha aqui a perda óssea na raiz palatina de novo. Aqui, sem taboa óssea, sem cobertura, o osso deveria estar em toda essa face aqui, cobrindo a raiz palatina. E você não tem mais cobertura óssea na área. As setas verdes indicam rompimento já dessa reabsorção interna, rompendo as paredes da raiz já. Aqui, o 24, olha só a novidade aí do 24. Vocês já tinham visto? Eu nem falei. Olha ali, uma linhazinha de fratura no ápice da raiz, uma região pré-epical radiolúcida, rompendo a cortical vestibular. Então, esse contexto desse dente, por exemplo, não tinha nada. A gente não conseguia ver nada desse porte aqui. Você vai até estranhar e vai me perguntar, Rafa, mas como é que isso acontece no caso da peri-epical especificamente? O que eu posso garantir para vocês é que a angulação faz esse tipo de coisa. A angulação para fazer a radiografia peri-epical projeta essa região peri-epical radiolúcida, opa, peraí, voltando aqui, essa região peri-epical radiolúcida sobre a própria raiz. E aí você tem esse fenômeno aqui. A condição fica mascarada porque ela está projetada sobre a própria raiz. E a linha de fratura também. É difícil de observá-la devido ao ângulo. O ângulo esconde a linha, projeta o próprio fragmento de fratura sobre a raiz. Então a gente não vê direito aqui o fragmento de fratura na raiz palatina, aqui um pouquinho mais para cima, e não vê também a lesão na raiz vestibular. A região peri-epical radiolúcida é muito menos o rompimento de tabua óssea. Olha aqui o rompimento de tabua óssea na perspectiva axial. Então eu trouxe de volta as peri-epicais ao lado aqui para que você possa comparar com o exame aí. Ainda nesse caso, agora eu vou destacar a região anterior da maxila dele. O que você vê aqui nessa região do 22 aqui? Uma área radiolúcida nessas radiografias peri-epicais sugere um defeito ósseo, uma cicatriz óssea, uma área que não cicatrizou com o osso normal, e aqui um provável fragmento de raiz na região do 12. Vamos ver a tomografia desse caso? Olha lá. Que diferença, né? Eu confirmo, lógico, o defeito ósseo, o aspecto é sugestivo de uma área que não cicatrizou, uma cicatriz óssea, não cicatrizou normalmente, mas que extensão? Olha só, imagine um planejamento de implante numa área como essa, como é que ficaria? Você já tem aí informação mais concreta para que você possa planejar o seu implante já esperando, às vezes até planejando enxertia, coisa do tipo, como mudou por causa da tomografia. Vamos a outro caso, eu começo aqui por essa imagem tipo panorâmica, que é um sagital, um corte sagital, na verdade, com uma espessura um pouquinho aumentada. Esse 26, você consegue ver alguma coisa nele? Eu vejo um discreto espessamento apical nessa raiz mesial aqui, não sei se você vê mais alguma coisa. Vamos focar no 26, há outros achados aí, mas vamos para o 26. Olha o que acontece na tomografia, nos cortes transversos na área aqui. Confirma-se lesão, pequena lesão periapical na raiz palatina, na raiz mesial, na raiz distal, inclusive com solução de continuidade na tabaócea vestibular. E olha aqui, como é que você veria essa lesão que está aqui adjacente à face vestibular da raiz palatina. Olha aqui, volta aqui, olha aqui. Essa aqui seria o equivalente da radiografia periapical, da panorâmica, essa é a tomografia também, mas seria a incidência equivalente. Por que isso acontece? Aqui a gente tem essa estrutura óssea, que está aqui, mascarando a imagem nessa projeção, nesse tipo de incidência. Mas aí eu quero destacar isso aqui, olha lá, a presença de um canalzinho associado a essa área de lise óssea. É um canalzinho lateral proveniente do canal da raiz palatina. Esse caso foi até encaminhado para a gente pelo Dr. Germann e Dr. Renato Lenzi. foi tratado o canal, olha lá, vamos ver o tratamento, e eles conseguiram, fizeram essa obra de arte aqui, chegaram com material obturador até na região do canalzinho e olha a reação, olha lá, cadê? Estava aqui a lesão, a lise óssea associada à raiz palatina e aqui, plenamente cicatrizado. Então, o colega vai para o tratamento endodôntico desse caso, como o Dr. Renato Lenzi foi na época, já sabendo do contexto e ele fez toda a técnica de tratamento endodôntico já pensando num dente com canal lateral. Nós não temos, não teríamos condições de ver isso numa radiografia convencional. Eu brinco com os colegas endodontistas que até pouco tempo atrás, nós, radiologistas, participávamos pouco do contexto deles. Há tanta variação anatômica associada aos canais radiculares, nós já vamos ver mais uma aqui, bem interessante, mas há muita coisa. Canal em C, canal, os canais laterais como eu falei aqui agora, números de canais aumentados em raízes, raízes fusionadas, o tal do canal em C, como eu acabei já de citar, que é uma estrutura bem complexa, com ístimo entre canais, muito difícil de ser tratada. Então, o radiologista, de repente, entrou nesse mundo dos endodontistas e tem sido muito úteis utilizando tomografia com Nibim para ajudar. Eu diria até que hoje em dia um endodontista não deveria deixar de se servir da tomografia. Bom, mas nós estamos vendo essas imagens. Rafael, até agora eu vi que você mostrou muita imagem estática, como se fossem reports. Essa é a melhor maneira de ver tomografia? Bom, não é. Eu estou fazendo isso para vocês, é lógico, para fins didáticos e tudo mais, mas a melhor maneira de visualizar tomografia é utilizando softwares que permitam você varrer a tomografia corte a corte. E eu estou mostrando aqui, vocês podem notar, os softwares que estão na tela têm soluções para implante, soluções para ortodontia, nós temos aqui softwares capazes de gerar modelos STL para impressão 3D, são só exemplos, tem mais softwares do que isso no mercado, mas se você quer visualizar uma tomografia na íntegra, é importante que você use uma dessas ferramentas para isso. Se você tem esse desejo, se você quer confirmar aquilo que o seu radiologista fez, você deveria fazer isso. Eu brinco que é o seguinte, o dentista até pode confiar no meu reporte, mas eu não posso confiar no reporte de ninguém, eu tenho que abrir a tomografia na íntegra, porque realmente não dá para avaliar corretamente as tomografias, se não corte a corte. Um corte mal posicionado pode sugerir uma alteração que não é real, é um artefato do exame, um artefato daquela imagem, daquele enquadramento do corte, então é fundamental, principalmente para o radiologista, que ele abra a tomografia na íntegra, usando um desses softwares. E vocês podem reparar que nessa lista nenhum dos softwares que eu botei estão vinculados inicialmente a equipamentos, são softwares que você poderia adquirir se você tiver interesse buscar, alguns tem versão grátis, versão free, outras você tem que realmente adquirir a licença, e você pode se valer do contexto do seu radiologista, do seu serviço de radiologia, ele fornecer, ele ter a licença paga e fornecer o visualizador para que você possa abrir. Mas, se você não gosta de abrir a tomografia, não tem tempo, não tem afinidade com isso, você não vai deixar de usar a tomografia por causa disso, você pode também confiar no seu serviço de radiologia, assim como você confia no seu bucomaxilo, que você encaminha o seu paciente, no seu endodontista, que você encaminha o seu paciente, nos colegas, nesses parceiros que nós falamos agora há pouco. Então, essa é a segunda boa prática que eu queria passar aqui para vocês. A correta visualização de tomografia é feita com visualizadores, mas se você, colega, não quer, não gosta, não quer usar visualizadores de tomografia, não deixe de participar através dos próprios reportes, tirar dúvidas com o seu serviço de radiologia, entrar em contato com eles, mas se quiser se aprofundar, tem que ser assim. Mas, o que eu fiz? Vamos voltar aqui para a tela. Eu tenho casos, como esse, que está na tela agora, onde não dá para enviar simplesmente um report impresso para o colega. Pegar um report, vou mandar para ele e ele vai conseguir entender o que eu estou falando muito bem. É mais complicado. Então, o que a gente faz para os colegas que é até muito mais fácil do que ele abrir um visualizador, carregar uma imagem, a gente manda um vídeo da tomografia, como nesse caso aí. Olha lá, esse caso, o colega já tinha tratado os canais e ele queria saber se havia um terceiro canal, mais um canal na raiz mesial. E eu estou assinalando aqui, mostrando, uma área como se fosse uma entradinha de um canal que ele já teria até parcialmente acessado. e nos cortes axiais, à medida que você vai caminhando numa sequência de imagens, daí a importância de você ver em sequência as imagens. Olha lá, olha a setinha indicando. Vejam, vejam um canalzinho indo. E ele vai, ele sai de uma porção quase central aqui na fronteira da raiz mesial e vai em direção ao canal da raiz mesial. Olha lá, está vendo? Olha, volta, vai. Então esse movimento que faz quase como se fosse uma sinetomografia é o que te permite às vezes confirmar casos como esse. Se eu visse isso de forma isolada eu não conseguiria perceber esse movimento que a gente está vendo aí na tela agora. Olha lá, olha o canalzinho. Vai, volta, vai. Então esse canalzinho realmente existia, o colega já estava na entrada dele, como a gente viu um pouquinho mais lá embaixo, quando chega lá embaixo você vê aquele pontinho radioopaco na perspectiva axial é exatamente aquela entradinha que a gente falou só que ele por algum motivo talvez por uma pequena calcificação ou pelo fato dele ser curvo como a gente está vendo aqui ele não conseguiu obturá-lo, acessá-lo, instrumentar todo o canal e obturá-lo. E ele vai e vai em direção ao canal da raiz mesial. Deixa eu adiantar um pouquinho esses vídeos geralmente a gente narra esses vídeos também eles não são só só imagem, a gente tenta narrar também deixa eu ver aqui que ele está agora sim gente está aqui eu queria mostrar esse trechinho aqui já do vídeo onde a gente consegue mostrar evidenciar esse canalzinho em outras perspectivas olha lá está vendo vamos adiantar mais um pouquinho aqui olha ele de novo agora numa perspectiva de reportes vamos adiantar mais um pouquinho e aqui a segmentação 3D desse canal olha lá que bacana então como é que você veria isso nunca num exame convencional esse caso teoricamente ele teve a inervação dele vamos colocar assim rompida porque ele se unia a esse canal da raiz mesial ele tinha essa união e o canal da raiz mesial foi todo obturado até em cima então essa união dele favoreceu no tratamento endodonte com o rompimento do feixe nervoso desse canal no terço apical da raiz mesial então o vídeo é uma ferramenta sensacional para os colegas que não querem ou não podem não tem afinidade com a tomografia você não vai deixar de ver uma imagem com mais detalhes se a gente fornecer você pode pedir isso até para o seu radiologista também fornecer às vezes um vídeo do caso ajuda bastante esse é um caso interessantíssimo também do professor Renato Lenz e ele mostra um dente com anomalia de forma você já percebeu aí olha só aqui um 11 com uma outra raiz aqui um pouquinho mais para o lado aqui tem um um forame não vou mostrar melhor a estrutura de canais dele esse vídeo foi enviado exatamente dessa forma para o colega e opa perdão deixa eu ver aqui deixa eu voltar deixa eu voltar aqui que eu pulei aqui o vídeo peraí vamos 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 acertar aqui a imagem na tela vamos lá aqui pronto toca daí vamos lá então nós vamos chegar na estrutura de canais vocês estão vendo a estrutura de canais para fazer essa isso aqui foi um filtro usando o software EVO DX nós fizemos um filtro realçando a estrutura de canais desse paciente olha que estrutura complexa de canal e o colega o Renato Lenz falou não vou tentar tratar esse dente vamos ver como é que ele vai evoluir e ele obturou o canal aqui já uma uma sessão da tomografia dele antes do tratamento e depois do tratamento agora notem na evolução dessa vídeo TC que a gente fez a cicatrização repara aqui desse ladinho olha só repara que vai cicatrizar aqui vai formar um pouco mais de osso aqui na região olha lá tá vendo então foi um caso que complexo um caso difícil mas um caso que foi tratado e que até aquele momento tinha evoluído bem no processo de cicatrização e aí a vídeo TC ajudando a gente a entender a complexidade de alguns casos como esse outro aqui também canal ovelar inferior era um caso do doutor Eduardo Cardoso pedindo que nós tentássemos mapear o canal alveolar nesse caso nesse contexto e nós já já começamos a indicar para vocês uma variação anatômica aqui do canal alveolar inferior ele lançando aqui canais acessórios canais nutrientes nutrícios hoje em dia tem se usado esse termo o 38 está com a coroa parcialmente extra-óssia um contexto ele tinha indicação para extração e o Eduardo queria mapear melhor essa estrutura de canais só que no caminhar a gente foi percebendo que essa estrutura de canais acessórios era mais complexa do que a gente inicialmente estava vendo então a gente falou tem que fazer um vídeo senão ele não vai conseguir visualizar toda essa complexidade e outra coisa que chamou atenção é exatamente a proximidade lógico da raiz com canal alveolar inferior está aqui o terminozinho dela e a dificuldade para ver o espaço referente ao ligamento periodontal ou seja uma forte chance de anquilose dentária então o que a gente fez nesse caso mostramos isso tudo num vídeo narrado e fizemos a segmentação tridimensional desse canal para mostrar para o colega lá toda essa complexidade inclusive com um pequeno canalículo que passava entre as raízes com estrutura provavelmente com estrutura vascular estrutura nervosa que seria exatamente esse aqui mais inferior esse aqui chegava a passar por entre as raízes mesmo literalmente cruzava por dentro das raízes isso é um fenômeno muito comum que a tomografia também mostra bastante canais vasculares canais acessórios atravessando por dentro mesmo literalmente por dentro da raiz do dente ou seja não tem como não lesar esse canal no processo de extração e o Eduardo foi fazer esse procedimento muito mais preparado sabendo da possibilidade da anquilose sabendo da possibilidade de uma eventual hemorragia um pouquinho mais importante devido ao contexto desse vaso do calibre dele então ele foi muito mais preparado e a videotomografia foi muito boa para ajudar nessa avaliação outro caso vamos lá uma perspectiva tipo panorâmica é tomografia já essa imagem mas a ideia é ilustrar para vocês a limitação dessa perspectiva com sobreposição de partes temos aqui um 14 que praticamente já pode ser configurado como um resto de raiz eu quero destacar esses dois os pensamentos do espaço periodontal e esse 16 aqui que a gente não consegue ver muita coisa nele vamos ver aqui a tomografia desse caso o restante da tomografia desse caso olha lá nessa perspectiva transversa o que você nota um dos canais dele o da raiz distal quando ele chega nessa altura aqui ele deriva para vestibular olha só que interessante onde você vê isso aqui a gente não consegue perceber numa eventual até odontometria se fosse possível aqui você não teria essa referência de que esse canal tem essa orientação para vestibular ele emerge para vestibular ao invés de seguir o seu eixo normal até o ápice da raiz olha que bacana aqui nessa perspectiva também e nessa perspectiva você já também nota uma perda da taboácia vestibular provavelmente já associada a uma lesão na região as tabas ósseas logo sofrem quando a gente tem lesão periapical aqui na raiz palatina uma lesãozinha periapical também uma pequena lesão na raiz mesial estudo no 16 agora vamos ver o 14 olha lá o 14 olha a novidade do 14 ele tem uma fratura na raiz palatina você veria alguma coisa numa perspectiva periapical panorâmica muito dificilmente devido a posição que essa fratura está está aqui a raiz o canal não está obturado está parcialmente calcificado também mas tem essa fraturinha na raiz palatina do 14 outro uso do vídeo da vídeo TC já agora com imagem 3D para mostrar um prolongamento do processo estilioide uma calcificação do processo estilioide essa calcificação a preocupação dela é com aquela síndrome de Eagle que é aquela dor associada a esses processos esse caso era do professor Abel Cardoso e vocês notam as vias aéreas foram destacadas em azul para fins de como mostrar a posição anatômica proximidade e a gente usou esse recurso do vídeo porque realmente ilustrava muito bem essa condição e as estruturas anatômicas adjacentes eu tenho tentado citar aqui o nome dos colegas que aparecem que encaminharam os exames eu peço desculpas se você estiver assistindo essa palestra eu não lembrei de falar o seu nome mas sempre que puder eu vou tentar lembrar aqui e falar olha só um caso interessante esse caso apresenta a região apresentava a região peripical radiolúcida e um seio não sei se você vai conseguir ver bem aí na sua tela na minha tela está bem evidenciado aqui um velamento do seio maxilar dependendo do contraste da sua tela talvez não apareça tão bem esse velamento do seio maxilar poderia estar associado a essa região peripical radiolúcida nessa imagem eu não tenho muita certeza mas nessa aqui parece haver um discreto rompimento associado a essa região que se estiver ativa e eu creio que era o caso poderia causar esse velamento agora olha lá a tomografia como é que a coisa ficou nítida inclusive numa perspectiva aqui tridimensional nós fizemos um corte e mostramos dentro do seio maxilar a janela que a lesão causou nosso alho do seio maxilar então o velamento um quadro de sinusite associado a dentes visto em tomografia computadorizada é um achado extremamente comum extremamente comum vocês não tem ideia quanto nós vemos casos que as vezes tem uma pequena lesão e já tem velamento de seio e é bom que vocês tenham essa informação também porque os otorrinolaringologistas eles já estão cientes disso se você procurar na literatura deles vocês vão ver eles recomendando inclusive especialmente se o velamento do seio envolve apenas dos seios envolve apenas um seio você não tem os seios maxilares velados só tem um seio velado a chance disso ser de origem dentária é muito grande então eventualmente vocês vão receber colegas encaminhados de médicos otorrinos pacientes para avaliar a correlação do problema dentário com o seio maxilar indicado por eles mesmo porque na literatura deles isso já está presente de que a maioria dos casos onde a sinusite o quadro envolve apenas um dos seios a chance é muito grande da origem ser dentária e aí você recorra a tomografia pois é o melhor exame para isso mesmo a gente consegue ver muito bem bom eu não poderia deixar de falar das limitações da tomografia está aqui uma limitação da tomografia computadorizada nós estamos começando a nos aproximar do fim da nossa apresentação que é exatamente são os artefatos metálicos você nota aqui nessa tomografia na perspectiva axial olha só quanta imagem borrada aqui por causa da presença desses núcleos nesse 12 11 22 aqui você nota uma região pré-epical radiolúcida no 22 um pouco de lise aqui desse lado óssea também na perspectiva vestibular uma perda da tábua óssea vestibular ou seja essa tomografia forneceu várias informações importantes se você fosse realmente planejar um implante aqui a gente já tem condições de tirar de colocar fazer as mensurações então ela forneceu várias informações relevantes mas ela não mostrou essa fratura que a peri-epical mostrou muito bem aqui olha na perspectiva dessa peri-epical não nessa angulação mas nessa angulação aqui você nota muito bem então essa é uma grande limitação da tomografia computadorizada de maneira geral não só a cone beam que é o nosso foco aqui mas de forma geral a tomografia computadorizada sofre muito com artefatos metálicos além dos núcleos metálicos esse paciente tinha canais com cones de prata como vocês podem ver aqui e a imagem ficou muito prejudicada e aí o valor também as radiografias intraorais não estão perdidas elas não deixaram as radiografias convencionais perdão não deixaram de ter seu valor nesse caso nós fizemos essa peri-epicalzinha aqui e ela salvou esse exame a gente conseguiu ver bem a fratura para poder ser mais preciso na avaliação num contexto de artefatos a evolução dos softwares tem sido significativa a evolução dos equipamentos e a gente já está conseguindo reduzir bastante esses artefatos mas eles ainda são um limitante significativo nas tomografias tem outras questões por exemplo o paciente não consegue ficar bem parado dentro do aparelho durante o tempo de rotação que não é muito grande mas às vezes ele não consegue ficar bem paradinho ali as imagens ficam tremidas é uma limitação motora pacientes às vezes com o pescoço muito curto com o tronco muito largo dependendo da estativa do aparelho é difícil posicionar esses pacientes então tem algumas limitações não são muitas e não chegam como eu disse nesse caso mesmo a gente conseguiu várias informações preciosas mas faltou essa referência mais precisa da tomografia como eu disse alguns softwares poderiam até melhorar muito significativamente essa imagem também mas nesse caso foi a radiografia periapical que nos trouxe o esclarecimento praticamente acabando eu queria destacar para vocês aqui um contexto que não é propriamente uma limitação do exame de tomografia não é uma limitação mas é um problema é uma questão que nós temos visto no nosso dia a dia que é o contexto do receio do paciente uma certa radiofobia para se submeter aos exames de imagem de que envolva um raio-x eles ficam muito preocupados deixam de fazer e por que eu trouxe isso aqui? para que você saiba você colega dentista possa orientar seus pacientes sobre esse assunto porque não estamos mais há muitos há décadas nós não estamos lidando com doses altas de radiação as nossas doses de exame são comparáveis às doses que nós temos na natureza eu trouxe aqui até para ilustrar isso não sei se a câmera vai pegar um dosímetro digital olha lá ele está registrando aqui deixa eu colocar ele aqui numa outra função mas ele se eu botar ele para mensurar agora aqui ele vai começar a contar alguma coisa e a gente vai nós vamos perceber olha lá já apareceu um umzinho lá no final não sei se vocês estão vendo bem mas o que isso quer dizer? por que eu trouxe esse dosímetro digital? para que vocês percebam e vocês possam com essa informação orientar seus pacientes vamos voltar para a tela aqui na tela eu coloquei essa tabelinha essa tabelinha nós colocamos no livro do professor Roberto Prado que nós tivemos o prazer de participar nas duas edições dele no capítulo de radiologia e nesse último capítulo nós colocamos essa tabelinha ela está disponível você pode achar várias tabelas na internet sobre esse contexto especificamente o que essa tabelinha está mostrando? nessa coluna aqui você vê a radiação natural em dias e aqui a dose efetiva em microcíveres você fala poxa Rafael microcíveres eu não sei o que é isso não sei não tenho nem ordem de grandeza eu não entendo é algo intangível eu não vejo o raio-x eu não sinto o raio-x bom essa é uma ótima maneira de você educar o seu paciente sobre o risco de radiação você pode dizer para ele olha aqui um exame peripical completo são dois dias de radiação natural e isso tem depende de onde essa pessoa mora e do que essa pessoa faz para viver também o que essa pessoa faz para viver também isso também muda bastante então você veja aqui uma tomografia conibin com fove grande pode ser de 8 a 126 dias tá de radiação natural você tem a qualquer instante então essa tabelinha está no livro do professor Roberto Prado mas está na internet você tem muitas informações e tem muitos livros de radiologia que falam sobre esse assunto tá bom vamos seguir mais um pouquinho mas o que acontece com o seu paciente quando ele quando você fala para ele que ele vai fazer um exame com raio-x é isso aqui que vem à mente dele ele pensa numa coisa tipo bomba atômica né radioterapia né o que vem no consciente popular é a referência de que raio-x é algo ruim artificial né que eu tenho que evitar mas na prática não é assim como eu acabei de descrever nós estamos a todo instante recebendo doses de radiação natural quer queiramos ou não tá nesse instante aqui eu acabei de provar aqui nessa linha do CRO tem radiação os outros professores já vão ficar com medo de vir pra cá tem radiação não precisa ficar com medo não hein pro colega é em todo lugar mesmo e olha aqui nessa tabelinha da onde vem isso Rafael nós temos um gás chamado radônio que é a principal fonte dessa radiação nós temos minérios né elementos da natureza que são naturalmente radioativos né e isso gera esse contexto de radiação natural né radiação de fundo background ela é chamada assim e essa é uma forma muito boa de você educar o seu paciente olha deixa eu te explicar as doses estão muito baixas a senhora não precisa ficar com medo elas estão equiparadas eu já tô botando a senhora tá vendo senhora ou senhor né não precisa ficar com medo elas são equiparáveis a doses de radiação natural os equipamentos estão fazendo isso com radiação muito baixa olha nosso aparelhinho aí de novo aí ele tá ferindo né 0.14 microciver hora nesse registro aí da foto e aí o que o seu amigo fez peguei o aparelhinho e fui num avião olha lá medição ao nível do solo 0.10 microciver hora tá mostrando lá o nível do solo né por que que eu falei que depende de onde a pessoa mora e o que que ela faz se você trabalha com aviação olha o que acontece quando você vai para altas né altitudes numa altitude elevada essa segunda medição que eu fiz eu já estava a 11 quilômetros de altura voo de cruzeiro nós temos aí um aumento em mais de 10 vezes na dose de radiação natural né radiação normal nós já estamos medindo aí 1.55 microciver hora né daqui a pouco a gente pode até voltar lá na nossa tabelinha só para dar mais uma olhadinha nela para você poder ver alguns outros exames ou seja algumas horas de voo equivalem a alguns exames né há um tempo atrás eu vi na internet uma referência de cerca de 20 radiografias panorâmicas num voo entre Nova York e Japão você já imaginou uma coisa dessa? olha só esse caso aqui que interessante esse físico Timothy Jorgensen ele aproveitou um gancho né uma história real desse passageiro chamado Tom Stucker o Tom Stucker foi o cara com maior quantidade de voos durante 14 anos na United Airlines e aí o que que o Timothy fez? ele pegou e fez as contas né ele tem a referência da radiação por hora e ele pegou e calculou a que equivaleria olha só o Tom voou 18 milhões de milhas né era um cara que praticamente não saia do avião em 14 anos isso equivale né eles colocaram aqui ó 6.500 refeições no voo ele bebeu 5.250 bebidas alcoólicas né viu milhares aí de filmes né foi ao banheiro né mais de 10 mil vezes bom e aí o que nos importa aqui esse tempo todo dele de voo equivale a mil raio-x de tórax seria equivalente a ele ter feito mil radiografias de tórax você já parou pra pensar nisso quem quem de vocês aí já já fez 3 4 5 radiografias de tórax na vida eu devo estar na minha terceira talvez não sei mas mil raio-x de tórax mil radiografias do tórax é muita coisa é muita coisa e isso equivale a 100 olha só gente a unidade mudou eu estava falando de microciver a 100 milciver isso é mil vezes mais seriam 100 mil microciver no entanto ele calculou que o risco pra câncer desse senhor evoluiu aumentou em 0.5% olha só como é que é baixa como é que é baixo risco nesses exames né deixa eu mostrar aqui rapidinho a nossa tabela 100 mil microciver olha isso aqui nós estamos falando aqui de 17 microciver a 171 no peripocal completo dependendo da técnica utilizada pode ser 17 dependendo mais dependendo da panorâmica do equipamento de 9 a 24 microciver nós não estamos falando de 100 mil microciver e mesmo assim se fosse 100 mil microciver nós não estamos falando disso né aqui nós estamos falando de mil microciver ainda assim o risco é baixo conforme o físico calculou lá né mesmo que fosse 100 mil microciver até onde eu tenho de informação o senhor Tucker está bem ele não tem nenhum problema então gente é pra vocês poderem educar os pacientes de vocês sobre esse assunto tá essa tabelinha você pode copiá-la pode procurar na internet e mostrar pros seus pacientes mesmo explique a eles eduque-os sobre esse contexto de um lado vamos lá de um lado o que você tem um risco baixo tá bom isso questão do risco ser baixo é não há um consenso na literatura né isso com doses baixas gente eu mostrei uma uma ilustração de uma bomba atômica com doses altas lógico a radiação é muito bem conhecida muito bem documentada os efeitos danosos da radiação a partir de certas doses mas quando a gente vai pra doses baixas compatíveis com doses naturais essas que os exames estão utilizando nos dias de hoje nós não temos esse risco né são inferências a maioria dos artigos são extrapolações estatísticas a partir dos efeitos deletérios conhecidos com doses elevadas tá bom então explique isso pro seu paciente tranquilize o seu paciente assim o meu receio é ele ficar preocupado em não querer mais andar de avião né mas aí você explica pra ele não é pra você deixar de andar de avião é só pra você entender que as doses são muito baixas e como dizia o Paracelso né que é um não é um não é um nome verdadeiro né é um codinome pseudônimo não há não há nada na natureza que não seja venenoso a diferença entre o remédio e o veneno está onde na dose ou seja raio-x em doses baixas como essas da natureza que nós temos aí radiação background são radiações boas nós não temos como garantir que elas vão fazer mal para as pessoas tá isso são teorias né extrapolações estatísticas eu não estou aqui pregando que você faça raio-x à torta e à direita mas a ideia é que você tenha essa referência para poder mostrar o seu paciente tá porque muitos pacientes nessa balança né que eu coloquei aqui para vocês de um lado risco baixo teórico do outro lado um exame que de fato vai ajudar na clínica que vai resolver um contexto clínico como tantos outros que a gente viu acabamos de ver aqui juntos né não só na tomografia mas nas radiografias convencionais também e do outro um risco baixo né não totalmente garantido que vai acontecer a gente viu o caso aí agora do rapaz da aviação então tranquilize use essa tabela mostre ao seu paciente porque há pacientes que por causa desse risco estão deixando às vezes de fazer um diagnóstico importante às vezes até de uma lesão maligna algo realmente e ele tá no intuito né na mentalidade dele ele tá imaginando que fazendo isso ele tá evitando exatamente ter um câncer né e o risco é baixo e se ele fizer o exame às vezes ele vai estar evitando isso né vamos lá ó só pra ilustrar pra gente copinho d'água é muito bom né acho que eu vou até beber a minha aqui agora já estamos chegando no final é agora ninguém quer estar aqui na frente de um tsunami não é isso copinho d'água bem-vindo um chuveirozinho tomar um banho de vez em quando é bom mas tsunami nem a pau vocês já viram as máquinas de corte a água procurem na internet aí no youtube a água corta corta metal né dependendo se ela estiver sob pressão e tudo mais então como disse lá para Celso diferença entre remédio e veneno é a dose até a nossa bendita água pode ser um problemão aí dependendo do contexto né de uma dose aumentada tudo mais gente chegando ao final agora é sério não vou mentir mais para vocês lembra aí do meu slide no início né a gente falava aí dessa referência né que eu estava na época muito animado dizendo que isso era o futuro né de que essa tecnologia viria né que essa tendência né lembra aí do nosso fluxo digital dessa tendência de juntar tecnologias para que a gente possa ter o paciente virtual né hoje o que nós temos nos nossos computadores é o paciente em 3D virtual na sua frente lá para fazer simulações cirúrgicas fazer planejamentos fazer diagnósticos como esse né nós vimos aí o quanto a tomografia computadorizada tem sido útil e eu digo que o uso pleno da TC é exatamente esse quando você junta ela com outras tecnologias e você chega ao ponto de fazer como aí na primeira imagem né essa primeira imagem é uma ilustração de uma guia endodôntica essa imagem aqui é de uma guia para cirurgia periodontal guia para implante já que a gente já conhece bem guia para cirurgia autognática para aparelhos a confecção de alinhadores ortodônticos e por aí vai né isso não é mais futuro isso é totalmente realidade mesmo para você que talvez não queira adquirir esses equipamentos né ou esses softwares fazer isso tudo hoje eu coloquei aqui na tela né vários várias empresas que estão fazendo o que tem sido batizado de planning center né eles fazem todo o planejamento algumas são até radiologias também mas elas fazem todo o planejamento tridimensional do caso quer seja para alinhadores para algumas dessas empresas fazem alinhadores guia cirúrgica guia ortognática faz tudo aí né então você pode buscar na internet mais informações buscar um planning center lá no nosso serviço a gente faz impressões 3D também né mas você pode não precisa ficar de fora você não precisa adquirir todas as tecnologias como a gente tinha falado e agora sim chegando ao final da nossa apresentação a minha fotinha falando do futuro e se eu pudesse hoje sugerir um futuro para a nossa tomografia né começar a sinalizar algo que eu acho que pode estar vindo aí pela frente eu queria ilustrar para vocês encerrando nossa apresentação a tecnologia 3D né do HoloLens e outras que já estão concorrentes do HoloLens fazendo isso aqui ó olha só que bacana vamos ver esse vídeo rapidinho é bem rápido a gente já está chegando ao fim deixa eu ver se sai tá lá a senhorinha colocou o óculos o médico também e eles vão visualizar o caso dela todo numa projeção de todos os exames dela no contexto da realidade ou seja é mesclar a realidade virtual com o real eles mostram ele está mostrando a lesão que ela tem e aí ele vai na sequência para o ato cirúrgico em si onde ele discute o caso com os colegas onde é possível pegar essas imagens tridimensionais e projetá-las sobre o próprio paciente muito bacana né então essas informações tridimensionais nos permitindo ir um pouco além como já nos permitiram até agora mas de fato às vezes até quem sabe daqui a algum tempo sem precisar nem de cirurgia de impressão 3D nem nada você vai projetar e vai para o ato cirúrgico ah Rafael que bacana mas isso é futuro né mais ou menos vamos ver um artigo aqui quem sabe né é um futuro como aquele outro que eu descrevi no passado só para a gente encerrar aqui esse artigo é de um grupo de italianos eles linkaram a tomografia usaram rolo lens também né aquele do vídeo que passou não é do rolo lens é um concorrente né que também está se destacando muito ah e linkaram a tomografia do paciente através de um sistema computacional guiado a tomografia do paciente exatamente com alinhamento da broca no ato cirúrgico para perfurar para a colocação do implante essa é a visão que o dentista tinha à medida que ele vai mexendo a mão com a broca do implante ele vai vendo a região onde ele simulou os implantes e a ideia dele é coincidir com essa área de simulação está aqui né ele já com o implante colocado agora né e aí você nota a diferença entre o que foi projetado e o real tem uma cor ligeiramente diferente mas praticamente eles estão sobrepostos a projeção né a simulação do implante e o implante que foi colocado né naquela época eu dizia que aquilo era o futuro que já estava começando a acontecer e eu já posso dizer para vocês que isso também é uma tendência que daqui quem sabe daqui a algum tempo você não vai estar usando um óculos desse e o seu paciente na sua frente vai ficar transparente você vai ver ele por dentro combinando o real com o virtual a tomografia com a clínica e então é isso pessoal eu queria agradecer muito estou deixando aqui para vocês o meu contato na verdade o contato do nosso serviço se você como eu disse no início você que é um colega que está começando agora que quer se aprofundar um pouquinho mais em tomografia pode entrar lá no nosso site www.murilotorres.com.br e se cadastrar para fazer um curso com a gente alguma coisa nesse sentido para se aprofundar um pouco mais e aqui mesmo na plataforma do CRO você tem muita coisa boa inclusive de outros colegas radiologistas que você pode ver também e crescer muito gente é isso eu agradeço muito deixo aqui o meu obrigado muito obrigado pela atenção se você aguentou até aqui conseguiu chegar até aqui muito obrigado que Deus abençoe vocês e querendo ele até uma próxima oportunidade muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto